Olá, vamos terminar a vanguarda? Nossa, são muitas, viu pessoal? Mas eu fiz uma seleção bastante cuidada do maior número de peças que poderíamos ver, sabe? Então, nós vamos a isso agora para que vocês possam efetivamente fechar esse conteúdo comigo. E para começo de conversa, eu trouxe para vocês o fovismo, tomara que dê certo. Eu já tentei gravar essas aulas algumas vezes, mas o barulho lá de fora hoje está impossível, pessoal. Tomara que dê tudo certo. Vocês estão vendo? Janela fechada. Às vezes o movimento fica muito forte. Mas vamos a isso. O fovismo é uma das primeiras vanguardas. Então, por que eu não coloquei lá no início? Porque eu queria te dar o conforto de você ouvir falar daquilo que você já conhece. Mais do mesmo? Talvez. Mas pelo menos você sabia que ninguém esqueceu o expressionismo, o futurismo, o cubismo e tudo aquilo que nós vimos. Quem criou o fovismo e qual a situação? Olha, quando nós olhamos uma vanguarda, a gente procura quais são os seus antecedentes ou quem poderia deixar algum legado. Só de observar esse desenho que está do lado aqui, olha, nós temos cores puras, saturadas, manchas de cor ocupando espaço, uma pincelada que não é uma pincelada acadêmica. A gente observa que ela vem depois do impressionismo. E esses sacos de cores lembram muito Gauguin, também, e Paul Serruzier, com aquele sintetismo dele. Então, tudo o que foi construído por esses pintores, e não só os profetas, colaborou com esse momento. É claro que aqui nós teremos outros artistas. Há alguns críticos que falam que o Gauguin tem obra fovista. Isso acontece com frequência, então vocês não se assustem se ouvirem ou lerem isso numa prova. e nós estamos em 1905, em Paris. Nessa altura, quem é que vai se apresentar com pinturas assim tão densas? Olha, tem um rapaz que é à frente de tudo, chamado Matisse. E você vai falar assim, eu acho que esse nome não me é estranho, porque ele é muito famoso na história da pintura, e para alguns, ele seria exatamente essa transição do século XIX para o século XX. sendo o próprio pai do modernismo. Mas o que aconteceu? Houve uma sala, no Salão de Outono, que ficou ali com pinturas chamadas Pinturas Novas. E por uma situação qualquer que nenhum livro traz, havia nessa sala uma escultura de natureza clássica. Alguns dizem que era uma réplica de uma Vênus renascentista. Então você imagina o contraste que era aquela escultura com todas as pinturas assim, com alvéolos de cor. Isso é muito, muito chocante. E aí um crítico, Luiz Voscheles, não sei se fala assim, ele foi lá visitar e ele simplesmente disse que vocês pintam como feras. E mais uma vez, os artistas criticados tiravam onda com tudo isso. Isso, nós temos que pintar como feras. E aí veio o de fera, fera no francês é fove, o nome fovismo. Entende? Agora, não é porque eles têm um nome que vem assim, de maneira quase que provocativa e aleatória, que eles não tivessem princípios. E um dos princípios que os distancia do século XIX é que eles acham que a arte não tem que ter esse crivo emocional que o expressionismo, por exemplo, ou o simbolismo, carregavam. Eles acham que pintar é pintar. Pintar é distribuir cor sobre uma superfície. Pintar é criar. E criar em arte não teria necessariamente a necessidade do intelecto o tempo todo de controle. Olha como isso é livre, olha como isso é lúdico. Então, eles vão dar vazão simples a esse instinto pictórico. E nessa hora que você pega a ideia do instinto, se aproxima com o crítico que fala que eles são feras. Eu queria que vocês observassem essa harmonia em vermelho. Eu acho ela linda, gente. As padronagens, os grolesques que teria no papel de parede, na toalha. A coisa segue. Vocês estão vendo que não tem perspectiva nenhuma? Olha como é chapada aquela janela. Muito chapada. E nem sempre vai ter contorno. Na mesa tem algum contorno, na cadeira bastante. Mas olha lá naquelas árvores que divertido. Aquelas massas brancas de cor sem contorno, umas pinceladitas pequenininhas. Como misturam coisa, né? Eu consigo ver influência de pontilhismo, eu consigo ver influência de Gauguin. É muito divertido. Mesmo como ela está segurando ali a fruteira, tem uma perspectiva aérea, uma revelação das coisas como elas são. Quer dizer, é liberdade total, né? É muito instintiva. E aí vem algumas características que vale a pena notar no caderno, porque eles podem ter uma pincelada muito agressiva, muito violenta. Ela é espontânea, eles vão descendo assim, escorre, escorre isto, e muito definitiva. Consertar uma pincelada não dá, porque eles vão com o pincel grosso mesmo. Eu não posso dizer que eles têm o tinta de impasto grosso como o Vincent. Isso não. Mas a pincelada, olha, perspectiva nenhuma, por favor, tá? Também, muita ausência de ar livre. A gente percebe mais essa composição tão cheia de cor que ela se fecha em si mesmo, sabe? Porque o colorido é brutal. Como é que eu consigo esse colorido brutal? Gente, a primeira coisa não vai se preocupar com a realidade. Então, eu posso ter cor não natural. Essa escolha é minha. Então, aí tem um pouco de subjetividade. E depois pegar a cor como ela sai da bisnaga. Não bater tinta. O que isso significa? Um pintor acadêmico, quando ele faz alguma coisa, ele vai misturando os tons, ele vai chegando numa cor muito própria. Por exemplo, Rafael Sanzi, eu tenho o vermelho que ele temperou. Van Dyck tem o marrom que ele temperou. Então, até o Klein, Ibs Klein, que vai ser na contemporaneidade, vai ter o azul que ele temperou. Aqui não. Saiu do tubo, é o que joga ali. Esse vermelho que vocês estão vendo é vermelho escarlate. Esse vermelho é do jeito. Não bate tinta. Entende? Então, vai ficando essa sobreposição de coisas. E vocês estão vendo o preto como vem com bastante força nessa obra? As manchas largas, transformam ainda grandes planos, isso acontece. Esse retrato é o supra-sumo do movimento. É a Madame Matisse. Foi feita em 1905. O Matisse, ele é francês. E ele dizia que não queria realidade nas suas pinturas. E é por isso que ela tem o nariz esverdeado, ela tem uma boca torta. E todo mundo falou, mas a sua mulher tem nariz verde, boca torta? Zoando Matisse. Então, ele dizia, não estou preocupado com o realismo, eu quero ver o meu estudo compositivo. Ficou legal a composição do azul com laranja, do azul com amarelo, o verde com laranja, eu estou muito satisfeito. Tanto é que ela tinha o cabelo muito negro e ele coloca o azul porque ele vai brincar exatamente, talvez até um pouco com a incidência da luz no cabelo, essa coisa assim. E a técnica deixa a obra muito luminosa. Eu não sei se vocês percebem isso. não se esqueça que ele não vai ter nada acadêmico. E é por isso que a gente fala tanto que abandonou a perspectiva, as técnicas de desenho e aquele efeito que era escuro que tenta dar profundidade. Aqui não. A obra mais famosa dele entre os acadêmicos talvez seja a dança. Essa dança ele fez várias versões e ele estava inspirado em pessoas que, apesar de terem um trabalho rural, moravam próximo ao litoral e que, em um determinado momento, estavam dançando. Era muito comum, ele tem, inclusive, uma companhia para a dança que é a música. Era muito comum o pessoal segurando as sanfoninhas e tal, a mesma paleta de cores e são obras grandes, sabe? E ficam as duas juntas, a música e a dança. E ele falou que ouviu aquelas pessoas e aquela coisa tão intuitiva, aquela coisa tão natural, tão espontânea que ele quis levar a espontaneidade para a tela. Tem um mestre italiano, o Argan, que escolheu essa obra para ser a capa do livro dele sobre arte moderna, exatamente porque ele vê aí a maior liberdade possível. Há quem tente fazer uma associação entre essas mãos que não se tocam e a criação de Adão de Michelangelo. Tem uma série de leituras que são possíveis no sentido de nós termos aqui uma arte nova e que é uma arte que de alguma maneira ultrapassa os limites do academicismo. Tá bem? Eu trouxe também André Derran porque eu acho a pintura dele linda ao máximo. Olha só que coisa linda, gostosa de você ver. Aquela primeira do primeiro slide também é dele. Eu gosto muito do que ele produz. Ele faz muitas paisagens e ele tem uma frase que eu gosto. As cores chegaram a ser para nós cartuchos de dinamite. Quer dizer, eles têm consciência do que estão fazendo, essa opção, desse colorido, tão vivo. Olha que delícia essa tela. Meu Deus, que alegria. Ela ilumina qualquer espaço, né? E essas cores são brilhantes, mas ao mesmo tempo tem manchas chapadas, o que é mais engraçado, olha, porque a perspectiva não existe, né? Ela é totalmente subtraída. Apesar da gente ver, talvez, ali, se procurar um caminho que contorna é uma coisa que não tem afeição realística, isso põe em perda, mas ao mesmo tempo tem esse traço impulsivo que é grandioso e muito moderno. Tirando o fovismo, olha, eu coloquei aquele grande. Assusta? Você ia falar que você faz um igual, né? Ah, sei. Então, pode vir. Pode vir que tem espaço nas artes para ti. Era isso que falavam dele. Teve uma pessoa, e é só para fechar, por isso que eu coloquei isso aqui, que falou assim que se colocasse tinta nas patas e no rabo do cão, do pet dele, que o cão ia fazer uma tela. Isso foi uma ofensa muito grande para esse pessoal, porque eles trabalhavam com muito vigor, né? Agora, uma vanguarda russa, o suprematismo. Essa, eu quero ler um texto que eu separei aqui para vocês, que é lindo, 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 porque você tem que pensar que não é a única vanguarda russa, antes disso tem o raionismo. Começaram a ter algumas palestras na Rússia sobre o que estava acontecendo na arte em Paris, entendeu? E falaram do matice, por isso que eu fiz esse caso, essa casadinha. Nessa palestra, falaram muitíssimo da liberdade, do matice e do uso expressivo da cor. Cada um vai entender isso de um jeito. E tem uma vanguarda que eu não coloquei aqui, porque não cai, chamada raionismo. Não é porque não cai, é porque não é do ensino médio, sabe? Cair pode cair qualquer coisa, mas eu tenho mais de 200 vanguardas, tenho que escolher 10, entende? É uma coisa mais ou menos assim. E o raionismo, a Natália Goncharova e o Larov, eles pintam riscando com muita cor. e quando chega no caso do Malvik, ele não tem a mesma vontade de trabalhar com raios, com riscos. Ele era muito mais organizado e ele se apaixona bastante pelo cubismo, sabe? Então, é muito interessante, porque ele quer trabalhar o abstracionismo, o suprematismo vai ser uma vanguarda abstracionista, mas ele quer ordenar o pensamento dele. Então, ele declina para a estética mais positiva, em que a forma é a prioridade. Então, olha só como ele trabalhava antes de a gente pensar numa inovação muito grande. Já é influência do cubismo, vocês percebem? E eu gosto muito desse tema do lenhador, porque vou pensar nas florestas siberianas, eu vou pensar em Eric Hobsbawm cobrando na USP a postura do trabalhador nessas, os cortadores de lenha nas florestas siberianas. Olha, essa daqui já vai se dissipando um pouco, mas vocês percebem o ambiente gelado depois da tempestade e muito cubista, poucas cores, muito cubista. Nessa daqui, não, a gente até tem mais cores, mas se você observar a paleta também é limitada. Eu tenho o branco, eu tenho o preto, eu tenho o amarelo e eu tenho o vermelho. Sandri esse verde, tem algumas coisas em verde, mas não se esqueça que muito do que vocês veem aqui é um acinzentado mesclado até do preto com o amarelo, sabe? Uma paleta reduzida dele até que ele vai fazer algo assim. Oi? Você está chegando agora? É o teu primeiro ano estudando história da arte para a UEL? O que é isso? É um círculo preto. Se espantou? E é esse, o quadrado preto sobre o quadrado branco. Olha só a exposição no quarto dele. Antigamente, na Rússia, colocavam os santos aqui e ele coloca as obras dele exatamente no lugar onde penduravam os santos na religião cristã ortodoxa. Alguns falam que ele mitificava a própria arte, mas tem uma frase dele que eu quero ler. Está no Itaú Cultural. Se você quiser, você vai lá e você vai ver que texto incrível. incrível mesmo. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui que, sem querer, o celular fecha por conta da luz. Eu estou gravando. Eu me transformei no zero da forma e me puxei para fora do lodassal sem valor da arte acadêmica. Eu destruí o círculo do horizonte e fugi do círculo dos objetos, do anel do horizonte que aprisionou o artista e as formas da natureza. O quadrado não é uma forma subconsciente, é a criação da razão intuitiva, o rosto da nova arte. O quadrado é o infante real vivo, é o primeiro passo da criação pura em arte. Aí você vai falar, Sandra, mas o que ele queria com isso? Dá para você explicar? Olha, dá sim. Talvez não alcance a visão global que você gostasse de carregar, mas uma coisa é fato. Você tem que perceber que esse cara, no início das suas pinturas, já era dado para uma estética de vanguarda. Ele não é o único do suprematismo, mas é o que normalmente aparece. Então, a gente já tem uma redução de forma e de cor e ele evolui rompendo totalmente com a arte que nós chamamos de figurativa. quando eu tenho um quadrado ou um círculo, eu não tenho uma arte figurativa do ponto de vista de algo que eu conheço. Você vai falar, mas eu conheço o quadrado e eu conheço o círculo. É verdade, o quadrado e o círculo a gente conhece, mas quando ele vem para uma forma assim, não. Então, ele vai perdendo essa figuratividade com formas geométricas que ainda dialogam com o cubismo, mas especialmente com o cubismo purista, quando a gente pensa em trabalhar cores puras. Essas cores puras e essas formas não se associam a nenhuma manipulação do povo comum. Toda pintura anterior a esses vanguardistas russos eram pinturas românticas que serviam aos kizares, inclusive manipulavam demais os populares. Na hora que se abre mão desse discurso floreado do kizarismo, nós vamos ter aqui uma estrutura pictórica muito nova e, por isso, a vanguarda, sem uma mensagem oculta. Então, você olha aqui e fala, poxa, mas ele chega a colocar título, Sandra, o abstracionismo de Vassili Kandinsky não coloca título, é fato. ele é mais caprichoso com os títulos e ele vai evoluindo de tal forma nessa pintura que ele chega a colocar um quadrado branco sobre um quadrado branco. É o suprematismo do branco nesse caso. Então, há uma supravalorização da cor. E isso é, do ponto de vista do discurso, a negação da fala do artista. Muita gente aqui titubeou se a arte tinha morrido. Ele mesmo disse, a arte morreu. Mas qual arte tinha morrido? A arte manipuladora. Então, ele traz para a Rússia um discurso frontal com aquilo que conservava as velhas estruturas. Percebe? É muito moderno, é muito arrojado. Agora, eu vou falar, para fechar esse nosso encontro, da Barraus e do Deistil, no caso do neoplasticismo de Mondrian. a Barraus, pessoal, vocês estão vendo que eu comecei com uma cadeira, não foi com uma pintura. Até tem muita pintura de lá e eu sou apaixonada com um professor chamado Paul Pli. Mas eu quis pegar para vocês o que era mais importante. Foi uma escola alemã que durou até Hitler aceder ao poder porque ela é dada depois da Primeira Grande Guerra a produzir algo com design e baixo custo. E isto vai ser encantador. Ademais, eles são, além dessa objetividade prática, muito favoráveis à exploração da cor, da luz, das emoções, são libertários. O teatro da Barraus é fantástico, eles criam demais, tem todas as formas de criação. E esse era o prédio da altura. Eu gostaria que vocês observassem que esse prédio que foi feito pelo Gropos é um prédio bastante utilitarista e muita gente que gosta de uma arte tradicional acha esse prédio um prédio feio porque ele vai ficando simplificado. Assim também falam que eram as escolas e as prisões. A Barraus é uma escola, é um curso que vai funcionar como uma escola de ofícios. E aqui nós tivemos vários cursos muito interessantes como cerâmica, teatro, pintura, design. Olha só que interessante também para vocês observarem a arquitetura de quem saiu de lá. Percebe? É um pavilhão germânico feito na Espanha e Barcelona e essas linhas retas que a Barraus preconiza como funcionais elas são lindas. É lindo, não é? Sempre esse pan de verre muito vidro que dá para ver tudo. Aqui está com cortina, mas vocês percebem quanto vidro tem? É muito Barraus. Esse espelho d'água aqui também é muito Barraus. O Ludwig não é o único arquiteto que sai de lá. Eu gosto muito de um chamado Le Corbusier e ele vai influenciar diretamente dois arquitetos brasileiros, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Inclusive, o Le Corbusier veio até o Brasil para pensar em 1930 o prédio do Ministério da Educação e da Saúde no Rio de Janeiro, que é mais ou menos nessa pegada do Grópius, muito vidro, muito basculante, entende? E quem está lá dentro vê bastante do que está fora. Mas quem não gosta da arquitetura moderna acha isso muito insosso e prefere as volutas e os rocais. Agora, os móveis de lá. Essas cadeiras são fantásticas. o Breuer fazia coisas lindas. Inclusive, ele dizia que ele era o homem sentantes. A gente não tem homo sapiens? Ele falava que ele era o homo sentantes. E aí, os amigos falavam não, você é o homem ludus de jogo, de brincadeira, porque são móveis muito interessantes. Agora, o que é interessante? Tudo ali pode ser substituído em termos de forração. Eles também tinham tecelagem e também tinham tinturaria dentro da Barraus. Tudo pode ser substituído se for couro também. E essa armação, a coisa mais legal, tanto o Breuer faz isso como o Le Corbusier, ela não tem emendas, entendeu? Por exemplo, os móveis Le Corbusier ainda hoje só são feitos numa fábrica na Itália, porque nesse, quer dizer, tem muito de réplica, mas tudo com emenda. Essas armações, elas não têm emenda, porque elas eram para durar uma vida, não podiam ter lugar para quebrar. Percebe? Olha só que interessante. É um desenho reduzido, uma plástica simplificada, mas muito funcionais. E se vocês observarem, elas deixam muitos vãos limpos, então elas aumentam o espaço de onde quer que estejam. Nós também tínhamos lá, olha só, oficinas de vidro, tá bem? e vamos ter oficina de tipografia. Essa é a letra que o Bayer faz para a Barraus. Vocês gostam? Se vocês observarem nas fontes do computador, tá lá, Barraus. É daqui que vem, foi criada assim. Dentro da Barraus, a gente também vai ter o destil. Alguns dos artistas vão criar móveis, mas vão se inspirar especialmente num cara que vai viver na França. Ele não é francês, mas opta pela França. O nome desse cara, Pierre Mondrian, de onde ele saiu? Da Holanda e foi morar na França. Aqui nós temos uma obra dele, que é um moinho, nessa luz do sol fortíssima, e você está vendo que tem muita mancha, muita pincelada que poderia falar que tem uma pegada impressionista, uma pegada pós-impressionista, uma pegada fovista. Não é isto? Este é o início da vida dele. Até que ele vai efetivamente experimentar o impressionismo, mas se apaixona por árvores. E a história dele com a árvore vermelha é longa, porque vai fazer toda a trajetória da sua pintura. E eu quero que vocês experimentem comigo. Olha esta. Reduziu forma? Olha esta. A árvore está aí? Está? Você não está vendo os galhos? Ah, não acredito. É muita redução. É um exercício. Gente, volta comigo. Olha. A árvore. A árvore. Ele reduziu o couro aqui, além de forma. Percebe? Olha como ele está fazendo um caminho. Ah, não acredito que isso é inspirado na árvore. É. Oi? Chegou num ponto que ele ficou vendo tudo de forma geométrica. e ele faz amplos recortes e prega na parede do ateliê dele em Paris e, com o tempo, ele vai mudando. Isso vai dar muito o que falar, porque vai ser chamado de neoplasticismo, a nova plástica. Ele tem um amigo, o Théo van der Zburg, que fala para ele assim, você, então, agora é um abstracionismo geométrico. E ele falava, não sou, eu sou neoplasticista, eu gosto da subjetividade de Kandinsky, eu não sou assim tão objetivo. E esse amigo, inclusive, vai fundar um movimento chamado concretismo, porque ele diz que quem desenha assim está desenhando algo concreto, que um quadrado, um retângulo, são formas pré-existentes e que isso é concretismo. O amigo é esse aqui, Théo van der Zburg, é muito, muito famoso na história da arte, também é holandês. E vocês estão vendo que aqui está sem brincadeira, recompondo uma obra de Cezanne, que são os jogadores de carta. Percebem os jogadores de carta de Cezanne? Você está com o Google aí, dá uma googlada, você vai ver que sim. Olha, ele também vai fazendo algumas reduções, chama de composição, porque ele não quer que seja associada a nada pré-existente, e termina assim. Só que ele diz que não é neoplasticista, ele é concretista. Professor, e no vestibular? Como é que eu faço? Porque parece tudo muito similar. Você tem que olhar o autor. Tenho que decorar? Não, você tem que observar os nomes. Se falar em neoplasticismo, vai reservar a subjetividade, tudo bem? de Kandinsky. E aí você lembra, Pierre Mondrian, ele é único, não tem por que ter medo. Único. E depois você tem o concretismo com Thelvan Desbergh. Esse não é o único, ele é professor de um cara que vai expor na primeira Bienal do Brasil, Max Bill, com a unidade tripartida, é muito famoso. Mas fundar o concretismo e falar que isso é uma arte concreta, que é um geometrismo concreto, ele é o primeiro a fazer. Eu paro por aqui. Vocês ouviram muita coisa já na cabeça de vocês. Bons estudos e até mais. Obrigado. Obrigado.